O reajuste foi aprovado na semana passada pelo prefeito Eduardo Cury e está previsto para entrar em vigor no próximo dia 22. O valor vai passar de R$ 2,10 para R$ 2,50. Além da ação, a categoria promete organizar um abaixo-assinado para exigir a revogação imediata do reajuste da tarifa.